A nova temporada do movimento violão traz grandes nomes internacionais e estamos aqui hoje com Scott Tennant, um dos maiores virtuosos da atualidade. O programa de hoje centra no repertório do século XX e compositores do barroco francês e alemão. Bom, musica sempre foi uma grande parte da minha vida e acho que eu escolhi a guitarra porque eu deveria ter jogado em uma vida passada. Eu estava sempre muito ameaçado com a guitarra, com a guitarra, com a guitarra e com a guitarra. Eu vou tocar em uma série de diversos styles. Para começar, eu vou tocar um espanhas de alba, chamado Campanas del Alba, de Eduardo Sainz de la Masa. E isso significa o Belles da Dawn, Campanas del Alba. E você pode ouvir, no começo do vídeo, o Belles da Dawn. Ele usa harmonicas para fazer o som de bells. É muito evocativo. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto